Vídeo intermitente Vídeo intermitente Bom, é o seguinte O que você tem que saber sobre o Vídeo intermitente? São três coisas principais A primeira delas é que o Vídeo intermitente não é uma coisa nova A gente tem registro do Vídeo intermitente de 1916 na época que foi publicado no livro no jornal de medicina O Vídeo intermitente ele tratava todos os pacientes dele com Vídeo intermitente A segunda coisa que você tem que saber para o Vídeo intermitente talvez a principal delas O Vídeo intermitente ele é uma rotina que a gente usa para baixar o recinto da insulina Então Bom Então Primeira coisa do Vídeo intermitente que eu falei para vocês não é novidade Segunda coisa é uma estratégia para baixar a resistência periférica à insulina e essa é uma 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 coisa importante porque o que isso faz com que o jejum intermitente ele seja uma conduta mais acertada para quem tem grandes resistências periféricas à insulina caras que estão em grande sobrepeso ou estão na obesidade mas se o sujeito tem um físico já bom ou pelo menos dentro do normal quando você faz o jejum intermitente que você cai muito nível de insulina acaba tendo perda de massa muscular massa muscular depende de insulina para fazer síndice proteica e manter o turnover dela ok a sua insulina ela alta significa que você tem resistência periférica mas a insulina baixa demais ela não vai permitir que você sustente massa muscular adequadamente então o que vai acontecer é que provavelmente você vai perder massa muscular se você fizer com o intuito de de a fazer aquela finalização do seu físico para conseguir aquela pele fina vai te custar músculo terceira coisa é que existem uma série de formas diferentes de você fazer jejum intermitente né quando você vai estudar isso na literatura você tem que ter um cuidado especial porque na literatura tem muito artigo que usa o ramadã o jejum dos muçulmanos como laboratório para jejum intermitente só que quando a gente fala de jejum intermitente pessoal o ramadã ele não se aplica a esse tipo de modelo por quê? porque o ramadã ele não é fixo você não tem horários fixos de jejum intermitente e porque por ser religioso você tem duas refeições que são culturais feitas e de grande volume de de comida que é o café da manhã o de jejum antes do sol nascer e o ishtar que é como se fosse o jantar logo que o sol se põe então o que acaba acontecendo é que isso interfere no no resultado geral e os outros esquemas eles tem desde você se alimentar dia sim dia não até você fazer o que a gente chama de time restricted que é fixar uma janela de alimentação onde você vai consumir os nutrientes que estão lá descritos no seu dia tá então esse é o lance do jejum intermitente você não pode você não pode se enganar porque muita gente fala como se fosse uma coisa que resolve tudo não é né ele vai te cobrar um preço normalmente esse preço é em massa muscular e o estilo de organização que você fizer ele vai influenciar muito no resultado que você tem às vezes tá pode ser que um jejum 16 por 8 pra você de 6 horas de jejum pra 8 de alimentação ele funcione bem só que às vezes a janela de alimentação ficando das 6 da manhã às 2 da tarde seja melhor do que a janela de alimentação que você tem das 2 da tarde às 10 da noite e faz sentido né se você for pensar um monte de gente faz jejum intermitente sai de casa não toma café aí vai comer alguma coisa no meio da tarde aí chega em casa e destrói a cozinha né então não adianta né cara já viu que isso é uma rotina que não vai ajustar e especificamente pro físico feminino Fabinho o que que acontece como você não tem uma testosterona alta e a única coisa que segura a musculatura da mulher é praticamente o nível de insulina dela você tem um físico mais frágil e quando você faz o jejum intermitente o que que acontece o que segura os níveis de insulina da mulher é que os hormônios femininos também são hormônios hiperdissemiantes tanto a progesterona quanto o estradiol só que quando você faz o jejum o nível de insulina ele cai rapidamente e a insulina na mulher ela funciona como se fosse uma cogonadotrofina então você faz com que o ovário produza mais estradiol sem esse suporte da insulina que você está em jejum você não tem esse efeito de cogonadotrofina da insulina portanto você libera menos estradiol e isso também ajuda a mulher a perder massa muscular o físico feminino ele não é um físico que te permite grandes ousadias quando você for tomado pelo afã de fazer grandes ousadias o que vai acontecer com você é que você vai estar riscando um grande desastre e quando a gente faz uma modificação fisiológica assim dificilmente a gente consegue se dar errado consertar a tempo então você tem que ter muito cuidado porque senão você vai detonar o físico de uma menina fazendo isso que você mais que você vai sair e vai sair